Só pedir V. Exª para explicar melhor, que eu não entendi, porque o Coronel Salema disse agora que ele não tem nenhum recurso, inclusive está indo aí na presidência, para deixar claro isso. Todos os processos partidários já foram feitos de forma correta, homologados no Tribunal Eleitoral e também notificados aos deputados. Então, só para a gente entender essa situação, por favor.